Ih, vai entrar alguém ali, ó. Boa, é isso que eu tava esperando. E antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado muito importante. Eu tenho que agradecer a Epic Games por patrocinar esse vídeo. E não é qualquer patrocínio, não. A gente tá aqui hoje pra conversar sobre o campeonato mundial de Fortnite. O Fortnite World Cup. Ele vai ter torneio de criativo, vai ter o Pro AM, vai ter duos, vai ter solos e tem muito brasileiro participando, com a oportunidade de trazer milhares de dólares pra instituições de caridade. Então, você não pode perder esse campeonato. O campeonato mundial são daqueles que se classificaram ao redor do ano, ou seja, os melhores jogadores vão jogar um campeonato de solo e de duos. Então, pra você que quer ter uma carreira competitiva, ou que já tem uma carreira competitiva, esse é o ápice dos players de Fortnite que você pode ver. As melhores estratégias, as melhores jogadas, é excelente pra você aprender um pouco mais. Pra você que é só admirador do game, eu super recomendo assistir, porque você sabe que eu tô só muito bom no Fortnite. Eu adoro esse jogo e ver a galera que joga bem é uma das coisas mais prazerosas no mundo dos games. É incrível, é surreal ver os caras jogando, sério. Então, os campeonatos mundiais de solo e duos são o mais alto nível de gameplay. E aí vem o modo criativo, que é um modo diferente de campeonatos de games que a gente tá acostumado a ver. E a gente tem, inclusive, um duo especial. O Latam, o Atim, vai jogar com o Damian do México. Então, vai ser muito legal acompanhar o campeonato criativo com esses criadores incríveis da América Latina. E olha, foram 10 semanas de qualificatórias. E só aqui no Brasil, o prize pool, né? O prêmio que rotacionou foi de 600 mil dólares. Então, agora é a hora que você chama, né? O seu pai, sua mãe, fala aí, ó. Fala que videogame não dá dinheiro. Só no Brasil, 66 mil dólares, tá? Esse final de semana vai envolver aí, né? Um prize pool de 30 milhões de dólares. E olha, quem sabe você não pode ser o próximo pro-player? É muito fácil. É só você competir no Fortnite no modo arena e se classificando de etapa pré-trapa. Lembrando que o Fortnite é de graça, amigão. Então, você tem que baixar e treinar. Olha, as finais já vão ser agora. Dia 26, dia 27 e dia 28 de julho. Então, se você tinha planos, desmarca. Se você não tinha planos, agora você tem. Vocês podem assistir as finais com o link que eu vou deixar aqui na descrição que vai estar rolando aqui direto no YouTube. Também o que vai te facilitar é você se inscrever no canal do Fortnite. Se você usar o meu link, o pessoal da Epic vai ficar feliz com o Patifio. Então, usa aí, clica e se inscreve lá no canal da Epic pra você não perder as novidades do Fortnite. Está dado esse recado. E não é só um recado, é uma dica. E não é só uma dica. É um programa final de semana. O Patifio é muito completo, gente. Não perde. Eu vou estar lá no chat com vocês acompanhando também. E torcendo para os nossos brasileiros. Que tal Cauê Moura, tal Bruno Suter, tal Calango, tal Lucão lá em Nova York também, tal PC Siqueira vai jogar o Seven. Mano, tem muito brasileiro, velho. Então não perca. Se inscreva no canal do Fortnite da Epic. Não perde esse final de semana porque vai ser épico. Hã? 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 Agora bora pra gameplay. E aí, meus queridos? Tudo bem com você? Aqui tá falando do Patifio. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mais uma gameplayzinha de Rainbow Six. Se age, jovens. Esse jogo maravilhoso. E hoje estamos aqui começando a partida perdendo, né? Então eu entrei aqui num time perdendo. Que eu gosto bastante. Vocês sabem, sempre foi, né? Sempre gostou de começar umas partidinhas na derrota. E o que a gente vai fazer nessa partida é aquilo. Vamos dar cover nesse corredor. Hum, apesar que eu tô aqui pensando em dar cover nesse corredor. Vou fazer o seguinte. Então vamos dar esse aqui. E aqui, esse mano, eu vou usar aqui. Por quê? Porque os caras, às vezes, entram por aqui, né, velho? Então o que a gente vai fazer é garantir aquele fundola. É um ponto que eu acho que a proteção é mais importante. Certo? Daqui eu tenho visão dali, dali. Não tem alçapão em cima de mim, né? O alçapão fica naquele canto. Não, o alçapão fica ali, ó. Aquilo ali é o perigo. Mas tem um cara em cima. Então, beleza. Vamos cobrir esse ponto. Sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo de Rainbow Six. Opa, Tim, mas tá só o Rainbow Six. Cadê os outros jogos? Mano, eu tô jogando... É uma história meio longa, né? Mas a gente vai conversando ao longo do vídeo. Mas, geralmente, o tempo está mega curto. Aí vem... Eu tô com várias ideias, mas não tô conseguindo executá-las. Isso tá atrasando tudo um pouquinho, sabe? E, na real, é isso que tá rolando. Não tem mais nada demais. Esse é o ponto. Mas tem muita viagem rolando. Tá coisa rolando que eu não tava esperando. Que é bom. Estou feliz, tá? Não estou triste com isso, não. Só queria realmente estar perdendo mais pro YouTube. Sei que estou deixando vocês na mão. Mas eu juro pra vocês que eu tô tentando me arrumar na frequência de vídeos. Tá bom? Prometo. Variedade de jogos também e tudo mais. Eu tô aproveitando também esse tempo que eu tô mais assim. Pra soltar mais Rainbow. Pra testar a mecânica de CTR do YouTube, né? Que é uma mecânica aí louca. Cara, meu time tá perdendo, mas ele tá... Ih, vai entrar alguém ali, ó. Boa, é isso que eu tava esperando. Atrás, mano. Atrás. Atrás. Vamos lá. Quero meu outro drone. Ah! Caraca, velho. Tinha um bagulho me cobrindo a visão. Apelamos. Primeiro round apelandinho de eco, né, meus parceiros? Olha isso, olha. Aí, ó. E quando começou a partir de um cara, viu o meu nick e falou... Aí eu falei... Ok, faz parte só dessa idade. Vambora. O moleque que eu tô brincando bastante intimamente é o Maverick. Eu tô brincando bastante de Maverick e de Nômade. Por esse mapa ter uma circulação meio chata, eu vou de Nômade. O Maverick ajudaria? Ajudaria. Mas eu vou de Nômade. Mas o Maverick... Vamos de Maverick. Como eu falei, o mapa tem uma rotação um pouquinho mais chata, meio complicado. Precisa ser uma caveira que sabe jogar pelo mapa, ela fica circulando. Você nunca sabe por onde esperar essa caveira. Mas o que eu vou fazer é jogar pelos cantos. Eu vou tentar, dependendo do bombe que a gente pegar ali, abrir o reforço. Vai me ajudar a levar essa partida, certo? De cima não. Deve ser... Eu acho que eu perdi o meu drone. Eu acho que eu perdi o drone, gente. Puta, que prejuízo, hein, velho? Então, aí que tá. Esse é um dos pontos... Ô, moço. Os caras vão por dentro. Vou ser honesto que eu acho que aqui, como eu falei, a ideia do Maverick realmente é eu comer pelas beiradas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou realmente tentar abrir aquela porta ali de baixo, que ela provavelmente vai estar fortificada. E abrir os alçapão e tal, né? O Scorpion tá ali botando aquela pressure. E eu vou fazer o mesmo. A gente vai fazer isso aqui, ó. Cara, eu queria muito aprender a usar esse negócio, velho. Muito. Eu acho que esse gadget é um dos mais legais do jogo. Mas, como vocês podem ver, não é muito minha especialidade, não, né? Não sei usar esse negócio. Preciso muito aprender, inclusive. Será que eu acho que tem uns vídeos que explica, tá ligado? Porra, vou recarregar. Eu vou cair. Lá onde eu morri. Valk. Um copo na porta, um copo na porta. Vou morrer. Calma, agora você mexeu, foda-se. Espera um pouco. Já vai aí, foda-se. Embaixo, embaixo. Cara, sério. Eu preciso muito aprender a usar esse negócio. Boa. Eu tava um pouco em choque. Tava um pouco em choque, confesso. Eu preciso muito aprender a mexer com esse negócio, velho. Olha, nice, nice bullet. Ah, mano, eu não sei mexer. Eu queria muito aprender a jogar com ele, tá ligado? Porque eu tô ligado, tipo, dependendo de onde você corta, tipo, meio que cai o bloqueio, tá ligado? Eu não sei fazer isso. Manja? Os caras falam... É, eu vou ter que aprender. Eu vou ver um tutorial depois no YouTube. Se vocês tiverem dicas, me falam... Ah, Patife, o fulano joga muito e tal. Vê lá. Eu já vi uns vídeos de highlight. Highlight não me ajuda. Eu não entendo. Eu preciso de um cara que... Videoaula, sabe? Olha, você clica aqui. E você faz este movimento. E você... Esse tutorial me ajuda. Mas os highlights não me ajudam. Eu fico tentando olhar highlight. Highlight me highlight, sabe? Enfim. Vambora. Ó, começamos, hein? Estamos na partida tomando. E viramos, jovens. Estamos na virada. Aí, dois a um. Vamos ver o que vai acontecer nesse round. A gente tá de Valkyzinha. Não pegamos leve. Outra coisa que eu quero voltar a fazer também é jogar um pouco mais de escopeta. A escopeta tá forte no jogo. Eu tava vendo uns caras arregaçando de escopeta. E faz jogar, né? Pô, isso já é o drone e pinga, véi. Não destrói, por favor. Ô, louco. Beleza, eu sei que a habilidade do Mose é legal, mas não destrói os drones. Mas já vem rápido, vem rápido. Tá aí. Vemos, vemos. Um comando legal. Não, não, não. Não, no Jager aqui, pô. O drone tá parado, vem logo. Ah, os caras, velho, roubando os drones, mano. Ah, esse aqui já tá pego. Já tanto que ele tá brilhando ali em branquinho. Beleza, aqui eu tenho visão desse. Eu tenho visão de outro bombe também. Não tá tão difícil de eu cobrir ali. Os caras, eles vêm aqui, eles não olham tanto pra onde. Eles olham pra lá, ele desce dali e ele não vai olhar tanto ali, ó. Ai, não. Mas aí ficou muito na cara, hein. Beleza, ó. Aqui eu consegui cobrir essa escada, certo? Aí eu tenho mais uma câmera, não tenho mais. Deixa eu ver como... Mano, né? Minhas câmeras eu já até esqueci, velho. Nossa, eu tô meio lento hoje, né, velho? Eu dormi mal. Ah, não. Beleza. Aqui eu tenho um bom cover de tudo. Aqui eu tô cover do outro lado. A única coisa que eu não tenho é aquele corredor ali, né? Beleza. Eu acho que comemos, hein, mano. O cara sumiu, velho. Ele vai cadenciar, né? Ele tá sozinho, ele quer fazer o clutchzão. Vai ser lindo se ele fizer. Isso, acertou. Caraca, galera. Tá muito abusada, velho. Ah, galera, tá muito abusada, hein, jovem? Foi uma boa partidinha, velho. Tem coisas que a gente precisa aprender, mas tem coisas que deram certo. É quem o dá pela ação. Foi maneiro, né? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like pra eu saber o que vocês estão achando. Se você não é inscrito ainda, seja muito bem-vindo. Se inscreva, tem muito vídeo. Não só de Rainbow, prometo. A gente tá num tempo só de Rainbow, mas daqui a pouco as coisas voltam ao normal. E vocês são incríveis. Tamo junto. Um beijo nessas bugzinhas. Até a próxima. E tchau.